Viva! Está a ouvir o podcast Dois Olhares. Eu sou a Patrícia Duarte e comigo nos estúdios da 94FM estão o comissário da PSP André Antunes e o recluso João Gil. Se nos tem vindo a acompanhar, sabe que este podcast coloca frente a frente duas personagens que costumam estar em lados diferentes da barricada, mas garantimos que por aqui o ambiente é de paz e diálogo. E hoje vamos falar sobre o percurso escolar de cada um e sobre o papel da escola na construção da cidadania. Eu vou começar por vos perguntar que escolaridade completaram, João? Olá, boa tarde ou bom dia para todos. Eu sou João do Legião. Eu não completei o nono ano porque saí no terceiro período. Fiquei com o sétimo ano completo que eu estava a tirar um curso. Entretanto, tenho o sétimo ano de escolaridade. A escola, como a senhora perguntou, a senhora Patrícia perguntou, pode ter uma boa influência ou má? Claro que sim, tem uma boa influência ou má na parte dos auxiliares, dos professores, mas sobretudo, não falarem em paz, que há muitas pessoas não têm, em paz quando são menores, mas nos encarregados de educação. Estarem nascidos nas reuniões familiares, nos telefonemas da escola e nas cadernetas, serem pessoas assíduas junto com os filhos e tentarem ver com o comportamento deles. Estão mais embaixo, estão mais em cima. Quando um professor tem 100 alunos ou 150, não consegue dar falta de um aluno ou dois se ele está bem ou mal. Se o próprio pai conhece o filho desde que nasceu e não consegue dar falta, o que será um professor é um auxiliar. Eu acho que o problema vem mais de casa já do que na escola. Mas no seu caso, João, desistiu porque? Eu desisti por opção minha, que o meu pai estava a trabalhar no Standard. Começou a trabalhar muito cedo, não foi? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. No Standard, o meu pai tinha já a sua própria empresa aberta, juntamente com os seus carros, a trabalhar diretamente com o sócio. Eu, naquela altura, me necessitava de ajuda e a minha paixão é carros, é andar por um mundo de fora. Era o que eu queria e falei com ele. Tive essa opção de poder sair da escola e entrar no comércio de automóveis. Foi por opção própria. Mas gostava da escola? Gostava da escola, sim. Qual era a sua disciplina preferida? Era a história. Hum, interessante. André? Eu também gosto muito de automóveis. Atenção. O meu percurso escolar. Pronto, há aqui, se calhar, algumas diferenças, não é? Porque eu completei os estudos, não é? Até o grau do mestrado. E pronto, fiz um percurso, digamos que sempre regular, em termos académicos, desde o ensino básico, secundário e universitário. Portanto, aqui há aqui, pronto, alguma diferenciação, dado que não tive de interromper para trabalhar, como foi o caso do João, não é? Portanto, eu fiz os estudos e depois os estudos é que me empurraram para o trabalho, digamos assim. Que memórias guarda da escola? Guardo, guardo boas memórias. Guardo boas memórias da escola, boas amizades. Portanto, ainda hoje tenho colegas meus da escola, de andar com eles no ciclo e na escola industrial, como se chamava, na escola industrial, que, apesar de estarmos anos sem falarmos, eu sei que posso contar com eles e são amigos que fiz para a vida, não é? Também guardo memórias de alguma pressão, algumas vezes, não foram só coisas boas. A escola também teve, para além de muitas brincadeiras e muitas aprendizagens, também guardo memórias de alguma pressão que eu tinha, às vezes, antes dos testes, antes dos exames, lembro-me daquelas dores de barriga habituais. E pronto, tenho uma má memória no quinto ano, nunca mais me esqueci, que fui posto na rua, fui colocado na rua numa aula de inglês, ainda me lembro, porque eu já tinha algumas luzes de inglês, porque eu já andava, portanto, num instituto fora da escola com aulas de inglês, já tinha algumas luzes. E então, para me querer evidenciar que sabia aquilo que já estava a ser ensinado, fui posto na rua muito bem, hoje vejo que foi muito bem posto na rua. É uma memória. É uma mancha no seu currículo. Exatamente. No episódio anterior, falámos dos bairros e da influência que têm no percurso de cada um. A escola consegue contrariar a influência do bairro e ajudar os alunos a seguirem outro rumo? O que é que vocês acham? Sra. Patrícia, eu acho que sim. Eu acho que sim. A escola pode ter uma grande influência na nossa parte. Pessoas miúdas de bairros que não têm possibilidades. Eu cresci com todas as possibilidades, mas eu tenho e vejo pessoas de bairro que não têm possibilidades socioeconómicas nenhumas. Mas têm zero. Não conseguem sequer pensar num futuro melhor sem ser aquilo que eles conhecem. E podem encontrar algum professor ou professora que lhe possa mostrar o mundo de maneira diferente. Olha, segue isto, podes ser isto, podes viajar pelo mundo, podes tirar o mestrado, podes ser advogado. E mostrar o professor ou professora o mundo de maneira diferente, como eles não conhecem, ou como os pais destas pessoas não conhecem, mostrar aos filhos. Eu acho que a escola pode ser uma grande valia nesta possibilidade. E um professor pode salvar um aluno? Salvar no sentido de, neste contexto em que estamos todos aqui a conversar, não é? No sentido de o afastar de uma vida de criminalidade? Eu acho que sim. Dando estes exemplos, como eu lhe disse, Sra. Patrícia, peço desculpa, Doutora Patrícia, dando estes exemplos, eu acho que sim. Podem-lhe mostrar outros caminhos, podem-lhe abrir a mente, podem-lhe a mentalidade. E ele olhar para o professor como uma referência, pôr na cabeça aquela ilusão, aquele sonho. Nós, desde que crescemos, sempre tomamos um sonho, até chegarmos adultos, e conseguir concretizá-lo. Eu acho que sim. Eu não diria melhor, até porque a escola não tem só um papel de ensinar, não é? Tem também um papel de educar. E, aliás, eu acho que que melhor exemplo poderíamos ter que não o do João, que está neste momento numa escola. Portanto, para todos os efeitos, ok, está a cumprir uma situação de reclusão. Mas é, aliás, nós aqui na comunidade leiriense, a prisão dos jovens é conhecida por prisão escola. Portanto, é mesmo isso. É verdade. É isso que está em causa. Portanto, é dotar de as pessoas que, por algum motivo, ali foram parar, com mais ou menos culpa, não interessa agora aqui ao caso, de ferramentas, e muitas delas escolares e académicas, para poderem ter um novo papel na sociedade, serem reintegradas. E acho que este é um excelente exemplo disso. E daí a escola ter, garantidamente, um papel muito preponderante naquilo que é, portanto, a criação de cidadãos sociais. Sim, sim. Aliás, há reclusos que têm computado a sua escolaridade na prisão escola, no estabelecimento prisional de leirias jovens, que é assim que é designado atualmente. E isso, provavelmente, vai definir e vai permitir-lhes ter um futuro diferente. Assim, eles o queiram, não é? O que é que acham? Garantidamente que saem de lá pessoas mais ricas, com mais ferramentas, e capazes de abraçar a oportunidade, no fundo, porque isto, nós, não há aqui presos, reclusos e não reclusos. Quer dizer, todos nós, a cada dia que passa, somos brindados com oportunidades. Podemos agarrá-las, não as agarrar hoje, agarrar amanhã. Se não agarrar hoje, se calhar o comboio passou e já não volta a agarrar. Portanto, aqui, isto é uma sucessão de coisas do destino, não é? Nós não podemos dominar tudo. E aqui é uma oportunidade, não é? Portanto, agora, pode haver lá reclusos, como é o caso do João, que agarra a oportunidade para se tornar uma pessoa melhor e sair com um rumo e dar um rumo diferente àquilo que é a sua atuação enquanto cidadão, não é? E outros que não. Portanto, tudo isto tem um papel de reintegração, de socialização, de reeducação, que não é linear e tem muitas oscilações, mas garantidamente que é o passo certo, na minha opinião. Tal como os bairros, as escolas também têm rótulos, não é? As escolas mais difíceis e menos difíceis. As escolas podem ser um prolongamento dos bairros? Ou seja, podem ser, isto que eu vou dizer é um pouco forte talvez, mas podem ser locais de crime e de aprendizagem do crime? Esta realidade existe? Eu acho que sim. Nós todos vemos as notícias que pessoas adultas, a aproveitar essas pessoas menores com 13, ou 14 anos, a venderem-lhe drogas como AX e tabaco. Isto é uma grande influência para o mal. Estar a lhe a vender drogas, aos 13 ou 14 anos, a influenciar o fome, que é bom, eles não sabem, vão à procura de uma aventura, do que é novo e por vezes ficam agarrados já aquilo. E depois quando há aquele sentimento que o risco compensou, ainda que tenha sido naquela vez e na segunda e na terceira, à quarta pode não compensar, mas até ali compensou. Portanto, esta noção de que o risco compensado na linha, exatamente, vai multiplicar os casos. E a escola, nessa medida, às vezes pode ser um palco para a aprendizagem do que não é certo. A escola devia ser um local de aprendizagem do correto, de educação para o bem. Mas sim, pode ter muitos contextos em que, eu lembro-me de um episódio, também nos meus tempos de ciclo, eu era miúdo, sei lá, de 11 anos, e estava a jogar ao Berlinde com uns colegas mesmos. E recordo-me na altura, isto já prescreveu, portanto já posso contar, que havia lá um rapazola que fazia parte lá de um grupo assim um bocado mais problemático, não era da etnia cigana, não era africano, portanto era de um grupo assim um pouco mais complicado, andavam lá sempre a atormentar os mais novos e ele era mais velho que eu para uns 3 ou 4 anos. E atenção, 3 ou 4 anos, em 10 ou 11 anos, a diferença é muita, quer fisicamente, mas principalmente do porto físico era bastante já diferente. E recordo-me que ele chegou ao pé de nós, começou ali para a frente, para trás e acabou por nos levar aos Berlindes. E eu, do alto da minha insuficiência física perante ele, resolvi surgir-me e aquilo revoltou-me tanto, ele ter nos levado aos Berlindes e eu virei-me a ele, porque há-me-nos ali à bolha dos dois. Cheguei a casa toda arranhada, todo ensanguentado nesse dia. Isto para dizer o quê? Para dizer que aquele rapaz, com o grupo que ele, no fundo, ele era ali um líder e tinha vários seguidores atrás dele. Ele era, digamos, um profeta do mal, não é? E então ele ensinava aos outros e os outros imitavam-no porque viu nele ali uma figura de liderança, para o errado, não é? Daí que a escola muitas vezes tem este mundo paralelo, não é? Aquela figura do ir atrás do ginásio, do ir escondido, fazer não sei o quê. Portanto, há esta ideia do ilícito também, que começa necessariamente nas escolas. Todos por lá passámos e sabemos como é que é, não é? Há uma questão que se fala muito, hoje em dia, ela sempre terá existido, mas agora tem este nome e está todos os dias no nosso vocabulário, que é o bullying. Tem a ideia que este é um problema grave nas escolas? Passaram ou assistiram a casos desses? João? Eu tenho agora, ainda mais, não é? Com o tempo, com a maturidade, nós vamos agarrando, vamos tendo mais percepção do que é os problemas, eu antes, se calhar, vi o bullying como uma brincadeira, nunca fiz bullying na minha vida, também como nunca sofri bullying na minha vida, mas vi-a acontecer, vi-a acontecer e nada fiz para acessar isso, se calhar se fosse hoje, chamava a pessoa a atenção que estava a fazer isso, porque eu não tinha conhecimento do que é que ali estava a acontecer, era uma mera brincadeira de crianças e a outra pessoa a ser humilhada, a ser maltratada e o bullying é uma coisa que acontece todos os dias, em todas as escolas e é uma coisa bastante grave. No meu caso e daquilo que é a minha experiência, eu não poderia descrever-lhe em melhores palavras do que esta que o João disse, portanto, eu nunca sofri de bullying, nunca senti que fosse vítima de bullying, tal como nunca pratiquei bullying com ninguém, sempre rumei contra isso, aliás, mas foi um remar contra isso muito passivo, à semelhança do João, eu cheguei a assistir a situações e talvez um bocadinho, pelaquela ideia que falámos no episódio dos bairros de, ok, eu não concordo, mas para não ser metido ao barulho, para não sofrer também algum tipo de represálias, acabo por amadrontar e não dizer nada. Isto estamos a falar em crianças, não é? Sim, posso dizer que passei por isso e isso talvez se fosse hoje não o faria, não é? Portanto, tinha um papel interventivo e de defesa daquela pessoa. Mas eu ainda vou mais longe. Eu acho que nós caminhamos, portanto, a passos rápidos e largos para um abismo muito grande no que diz respeito ao bullying, que é na modalidade ciber. Portanto, nós hoje vemos cada vez mais, os jovens têm acesso cada vez mais precoce às redes sociais, à internet ou a todas essas ferramentas digitais e eu, daquilo que é a minha percepção, apesar de não ser a minha função no dia-a-dia, mas vou colhendo algum contributo dos polícias da escola segura e que vão fazendo esse reporte, o ciberbullying é uma avalanche que vai surgir. Aliás, já existe. Tivemos agora um caso recente em Leirias, uma ameaça de um ataque, não é? De um ataque massivo numa escola, quer dizer, portanto, estamos aqui à distância de um clique, não é? Que qualquer rapaz e rapariga de ter realidade tem acesso, de lançar o pânico e, mais que lançar o pânico no global, é, portanto, afunilar essa violência e essa ameaça para uma pessoa em concreto, para um jovem em concreto, que muitas vezes depois tem vergonha de dizer, chega à casa e não diz nada, os pais também não sabem e há aqui uma bola de neve que vai crescendo e assusta-me um bocadinho. A PSP tem um programa que é o Escola Segura. Sente que ele é suficiente e eficaz no controle de algumas situações? Suficiente e eficaz, eu diria que ele é necessário, atual. Suficiente nunca será, porque isto dos meios são sempre escassos para tudo aquilo que são as necessidades que nós sinalizamos, não é? Porque quantos mais meios houvessem, melhor neste capítulo, não é? Neste e noutros, mas neste em concreto. Agora, eu definiria a Escola Segura, no fundo, como uma espécie de catalisador imediato para aquelas pequenas incivilidades que vão ocorrendo em contexto escolar, daquela pequena delinquência que vai ocorrendo. São catalisadores que estão logo ali e podem ter uma ação junto das pessoas em concreto. Portanto, são um grande ponto de conhecimento dos jovens, não é? Que vão crescendo. Hoje têm 10, amanhã têm 15, daqui a 3 ou 4 anos são maiores de idade e são cidadãos sociais, não é? Mas que foram, no fundo, acompanhados por aqueles polícias que ao longo dos anos lhes foram dando alguns conselhos, fazendo algumas ações de sensibilização, alertando para determinado tipo de perigos. E, portanto, no fundo, aqui com a ideia de ser a ponta entre a escola e a polícia, são esses polícias, em concreto, que vão ajudando e, supostamente, a criar padrões de referência também, não é? João, apercebeu-se de alguma intervenção, alguma vez, da Escola Segura? Sim. Neste programa, da PSP? Percebemos já de alguma intervenção da Escola Segura. Eu, achando, na minha consciência, que alguém é insuficiente, havendo pouco. Eles só apareciam quando houvesse um caso de pancadaria, ou quando o Diretor da Escola ou a Diretora ligasse para eles, ir fora, iram lá intervenir, perguntar o que é que tinha acontecido, pô, vararam a ocorrência a tribunal, para a esquadra, não era um... eles estarem lá passivamente, à porta da escola, andaram lá a controlar, a ver o que é que acontecia, o que é que não acontecia, desejaram um bom dia à rapaziada ou às raparigas, como é que estão, como é que o rolê da escola, como é que está tudo bem, não há esse sumido de proximidade. Eles iam só agir quando o Diretor ou a Diretora da Escola ligasse para eles, quando houvesse uma ocorrência, ou estivesse para acontecer algum problema, como um grupo, eles percebiam-se, pá, vai haver dois grupos lá fora que vão andar à pancada e deixam-me ligar para a Escola Segura, que é para eles ainda ir de dormir. Agora, um momento de proximidade, eu acho que eles não tinham. É insuficiente também ainda, a Escola Segura, eu acho que é insuficiente, acho que há pouco. E a própria escola, como podia ela adotar medidas preventivas ou até de maior vigilância em relação ao comportamento dos alunos? Tendo mais auxiliares, tendo mais professores, segurança na escola, nós temos segurança na escola, é a escola onde eu andava no secundário, tínhamos uma segurança, uma escola com 130 ou 140 alunos, uma segurança, eu acho que eu não consigo ver quem é que está a faltar às almas, quem é que não está, que se estão a cumprir com os horários, que se não estão. Eu acho que há insuficiência e há pouco dinheiro investido nas escolas. Isto acaba por ser quase redundante. Exatamente. Falta de meios. Falta de meios. Quer à segurança da própria escola, quer à polícia, no sentido de estar presente em todas as ocasiões em que as pessoas idealmente gostariam de ver lá, nem que fosse, como o João disse, passivamente. Eu tenho experiência disso acontecer, atenção. Poderá não ser transversal do país todo e há zonas, se calhar, onde há muito mais ocorrências e uma afluência de chamadas à polícia que variam muito, não é? O contexto é que em Leiria eu tenho conhecimento, portanto o pessoal está muitas vezes presente nas escolas, nessa modalidade mais passiva, de proximidade. Agora, como é que a escola também pode fazer parte disto, não é? É que a escola não basta ser segura, também tem que parecer segura. É importante isto, porque a escola ser segura só pode ter essa qualificação se também conseguir parecer segura. Ter câmaras de videovigilância, ter sistemas de controle de acessos, ter uma aposta em protocolos de segurança e treino para os próprios funcionários. E nós cada vez mais vemos que há uma aposta nos robôs, naquilo que é a desumanização das tarefas. E qualquer dia, se calhar, temos as escolas. Nas entradas das escolas já não temos lá o segurança ou o contínuo, não é? O auxiliar a dizer bom dia aos alunos a chegar e temos ali, se calhar, um robô já com reconhecimento facial a dizer se o aluno é ou não é e se pode entrar ou não. Portanto, isto perde-se também aqui a componente humana, que eu acho que é fundamental para a segurança. Segura com alguma autoridade, se não todos os alunos também? É o investimento. O Sr. Comissário André estava a dizer, temos que investir mais. No fundo tem que haver também aqui, permanentemente, e não só na escola, mas na escola, por maioria de razão, um incentivo mais ao diálogo na resolução dos conflitos. Porque se nós formos habituados, desde pequenos e desde logo no contexto de família, a sermos, a vermos aliás, determinado tipo de conflitos ou discórdias a serem resolvidos por via do diálogo, nós vamos ter tendência mais tarde, quando formos adultos, a tentar resolver as coisas dessa mesma forma. E não através da força, ou através da agressão, ou através de outro tipo de comportamento. Portanto, o diálogo, no fundo, acaba por ser aqui a ferramenta mais apaziguante, digamos assim, e que vai gerar cidadãos garantidamente mais ordeiros e respeitadores no futuro. Muito bem. E é diálogo que estamos aqui a ter. Desta vez ficamos por aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Dois Olhares, que junta um recluso e um elemento da PSP em conversa sobre vários temas. Voltaremos em breve, mas até lá siga-nos no site do Região de Liria e também nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Obrigada por estar desse lado. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto